Fala galera, beleza? Lorde Carlão de volta trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou tirar de uma vez por todas, ou pelo menos tentar tirar a dúvida que as pessoas têm entre qual troco a usar do aeroporto, tá certo? Se usa o caça, se usa o paraquedista. Bom, vamos lá. Eu já fiz vídeo mostrando a funcionalidade do caça e já fiz vídeo mostrando a funcionalidade do paraquedista. O do caça ele já é um pouco antigo, o meu caça estava bem desatualizado. Logo breve eu pretendo fazer um novo vídeo mostrando eles melhor, tá certo? Mas esse vídeo vai ser só para tirar essa dúvida de qual você usar. Então bora lá. Primeiro, o caça, a função inicial dele é matar tropas. Então você tem que upar ele, porque seus inimigos vão ficando mais resistentes. Por exemplo, você chega em uma era que você ataca os inimigos, eles têm uns tanques pesados, os tanques MK. Então, para você matar esses tanques usando só atiradores, demora muito e talvez você nem consiga, dependendo da quantidade de atiradores que você tiver. Aí, nesse caso, você usa o caça. Por exemplo, vem vários tanques, você usa o caça, tá certo? E o paraquedista, como eu já falei, ele vai, meu quer, aumentar sua força de ataque e você pode soltar paraquedistas em pontos estratégicos. Quando ele fica muito forte, ele acaba, cada soldado, por si só, fica sendo como se fosse um mini tanque, como eu já falei. Ele fica com muita vida. Fora que o dano dele fica muito alto. Aqui, vocês podem observar o dano da minha infantaria. E é porque meu transporte nem está no máximo, tá certo? Eu estou terminando aqui de um pau, tanto caça quanto transporte, eu estou perto de mudar de era. E aí, o meu nem está no máximo. Vocês podem observar que a quantidade de força dele é muito grande, mesmo eu nem usando a estátua, que aumenta ainda mais a força das unidades aéreas. Então, quanto que você deve usar um e quanto que você deve usar outro? O paraquedista, eu recomendo você usar no farm, porque o seu soldado morrendo, tudo bem. Agora, se o transporte morrer, aí sim você tem que esperar um longo tempo até poder usar de novo. Então, você vai gastar coroas. Então, a chance do transporte morrer em uma batalha é bem menor do que você perder um caça, porque o transporte pode soltar o paraquedas mais distante, vamos dizer assim. O caça, não. Você tem que mandar ele para o meio da batalha. Então, a chance do caça morrer em uma bateria, morrer passando por cima de anti-aéreas é muito maior. Então, quanto que você deve usar o caça? Ou você usa o caça só como suporte auxiliar dos paraquedistas, aqui, no caso, eu posso usar um, né, o espaço que sobrou. Ou você usa ele em ataques de guerra, ou ataques para subir medalhas, por exemplo, que você queira atacar com tudo, vamos dizer assim. Por quê? Porque o caça, ele tem a vantagem de te fornecer um poder de fogo maior no menor espaço de tempo. Então, se o seu caça está muito forte, você consegue destruir até construções com ele. Certo? Construções defensivas, como morteiro, até anti-aéreas, dependendo do nível dos seus caças. Então, se você for atacar em guerras, aí sim, eu recomendo que você ataque só com caças. Agora, se você for atacar no farm, eu recomendo que você use os paraquedas. Porque, como eu falei, o paraquedas, ele tem a vantagem de você não botar tanto ele em risco, e você criar uma grande força de ataque, se você soltar vários soldados um próximo do outro. Porém, isso demanda tempo. E na guerra, a gente sabe que quanto mais rápido você fizer os 50% ou destruir o centro do inimigo, melhor para garantir as 5 estrelas. Então, você vai precisar ir direto para o centro da batalha, vamos dizer assim, com o maior poder de fogo possível. Aí, como eu falei, você usa os caças, ou os biplanos, os triplanos, dependendo da área que você estiver. Tá certo? O bombardeiro, eu não recomendo você usar o bombardeiro. Por quê? Porque o bombardeiro, ele é lento, e a quantidade de vida dele é muito baixa. Então, rapidinho, ele morre. Eu estava lendo no fórum da Nexon, discussões de alguns usuários, e a recomendação era que você usasse o bombardeiro juntamente com o caça. Você usava, por exemplo, o atacava a torre usando o caça, o caça retardaria a torre, e aí sim o bombardeiro destruiria a torre, sofrendo o mínimo de danos possíveis, porque a torre já está lenta devido ao ataque do caça. Só que aí você pensa, olha o tempo que você já vai perder. Você vai ter que usar uma tropa, ou melhor, uma unidade aérea, para poder compensar a fragilidade da outra. Se for de você mandar um caça e um bombardeiro, manda dois caças e eles vão destruir a defesa. Vocês entenderam o ponto aqui? Então, não recomendo você upar o bombardeiro. Certo? Se você quiser upar, você gosta de usar ele, acha legalzinho, tudo bem. Mas, não vai fazer falta. Se você observar no ranking, por exemplo, no top global dos jogadores, pode escolher qualquer um aí. Certo? Vou pegar aqui o primeiro. Você vai observar que é unanimidade. Todos eles usam caças. Por quê? Porque eles estão lutando por medalhas. Então, eles precisam do poder de fogo o mais rápido possível, no menor espaço de tempo. Vamos olhar aqui o top 1, por exemplo. Recentemente, agora, teve uma atualização que aprimorou-se os caças da Era da Guerra Fria. Foi desbloqueado mais três níveis para eles. Aqui ele usa bastante tropa de fábrica. Como eu falei, caças. Está certo? Por quê? Porque ele ataca por medalhas, para vencer a batalha no tempo mais rápido possível. Está certo? Então, é isso, galera. Espero que tenha se esclarecido dessa dúvida, de uma vez por todas, qual unidade a Era usar. Está certo? Se você gostou e não está no canal, se inscreve aí. Deixe o like se gostou do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus colegas de aliança. Ajuda a divulgar o canal. Vou ficando por aqui, por esse vídeo aí. É isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Isso é tudo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.